Meu nome é Andressa Adressa, consultora da Tapaué. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a caixa da semana 31 do vitrine 8, tá? Eu já abri ela aqui para dar... ser mais rápido. Aqui vem a nota fiscal da semana 31, volume 1. Vou mostrar para vocês uma promoção que eu peguei e que tinha exclusivo para mim, tá? Vou falar um pouquinho rapidinho. Que é essa instantânea slim, gente. Que produto maravilhoso, cara. Ele é super lindo, super espaçoso. Ele foi lançado na época da Páscoa. Então, aí voltou de novo, olha. Foi uma sorte, gosto muito grande, porque eu achei ele muito lindinho. E você só faz isso aqui, olha. Tem que ter um pouquinho de força que eu não tenho. E, cara, super conserva o teu biscoito, tua farinha. Tudo que você colocar aqui que for para conservar, vai conservar aqui. Ele é super prático e estiloso, né? Logicamente. Olha que lindo, cara. Já quero para mim, mas eu vou vender. Quem quiser comprar, tá? Deixa o comentário aqui que eu vim para todo o Brasil. Agora eu vou começar com as Ecos, gente. Essas Ecos, as Ecos, continuam a promoção de R$29,00. Essa cor é a Comarsala. Uma cor super, mega linda. Eu vou abrir só um pra você ver. Olha que lindinho, olha. Você que vai para a academia, você que vai para o shopping, tem seu filhinho, não quer comprar água? Coloca água aqui geladinha que conserva muito bem, viu? Olha que lindinho. Super prático de abrir, super linda, maravilhosa, né? R$29,00. Alguma já estão para vender e tem umas para a planta entrega. Quem quiser adquirir, é só deixar o seu comentário. Ah, vou deixar aqui. Bonitinho. Agora eu vou mostrar a Ecos de Unis. Gente, meu marido amou, né, vida? A gente vai ter que comprar para nós depois, porque... Elas estão tão bonitinhas, tão chiques, elegantes, né? Que vai ficar super bonito na porta da geladeira. E é vida ter uma garrafa dessa, né? Até porque fica até mais bonito e colorido na sua mesa, na sua geladeira. O próximo... É a caixa de café, que também estava na promoção. Eu me arrependi de não ter pedido, porque está de R$37,00. E agora, na vitrine 9, ela está de R$53,00. Olha que linda, gente. Da linha Bistrô. Muito linda ela. Olha. É café, né? Que café mancha. Então, coloca aqui. Não vai machar o seu produto, tá? Esse aqui é do meu cliente Jorge. Vou deixar bem aqui um minutinho. Próximo é a tigela Murano, da minha cliente mesmo, também. Gente, Murano é vida. Porque eu fiz uma experiência muito legal. Eu comprei pão, porque eu ainda não tenho a chanta de colocar pão. E eu coloquei o pão, cara, o pão ficou conservado, quentinho, molinho. Não endureceu, não entrou mofo, não aconteceu nada. Então, amazenar pão aqui também, dá certo, viu? Tá Murano. Deixa eu ver pra vocês. Olha como ela é linda por dentro. Essa cor vermelha. Maravilha. Vou deixar bem aqui. O próximo foi a Backline de 2,5 litros. Muito linda também, olha só, gente. A cor dela. Muito bem. É brilhoso, porque é feito meio que amanteigado. E aí fica esse brilhozinho assim, ó. Brilhinho amanteigado. Que você, quando elas são criadas, eles colocam lá um produto que é mais ou menos chamado isso. É o amanteigado. Fica assim, desse jeito. Maravilhoso. Que não... Que não... O próximo são os vídeos da Dory e do Nemo. Olha só. Esses copos, aquele copo ao personagem, eles são maravilhosos. Meu marido tem os talos, o preto e o branco. Eles são muito fofos, muito bons, muito práticos. De largar na bolsa, não vaza seu brilhinho. Olha isso pra você que tá com seu bebezinho. Que tá começando a tomar água, tomar suco. Maravilhoso também, ó. Vem essa tampinha pra lispar. E vem essa aqui, caso você queira tampar e colocar na bolsa pra não vazar. É vida. Tá vendo? Maravilhoso também. Eu vou abrir uma redondinha pra pra gente ver. Vem. Vou deixar isso aqui. Olha que linda essa cor. Muito lindo, gente. Colocar biscoito aqui também. Conserva super, 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 super. É maravilhoso. Essa redondinha aí vai no congelador, tá? Quem quiser colocar o papinho do seu bebê. O próximo que eu também achei maravilhoso foi essa marranitinha de bebê. Olha como ela é grande. O design dela é maravilhoso. Pena que só tinha essa cor, né? Você abre ela aqui. Coloca o feijão, o arroz. E aqui você pode colocar a carne. Aí vem o garfinho, né? E a faquinha, gente, eu achei muito legal. Porque pra você que tem bebê novinho, né? Que precisa levar, por exemplo, você não quer dar comida de shopping, de lugar estranho. Coloca aqui a marranitinha do bebê. Coloca a colherzinha, dependendo do que for. Então pode colocar a carninha aqui. Pode colocar aqui, ó. Sem problema nenhum. Eu achei muito legal e muito prático. Então esse aqui é da minha cliente Isabel, do Babydell. O próximo que eu acho top, indispensável na cozinha, é a forma de gelo. Gente, não existe, acho que em nenhum lugar, uma forma de gelo tão maravilhosa como essa da Tapaué. É se você abre ela aqui, coloca água, balança, joga, vira de cabeça pra baixo, faz o que você quiser que não vai derramar. Porque ela tem essa tampa aqui, ó. Fechou. Se você quiser colocar água, como assim, pudinho, pode até fazer suquinho de maracujá, suco de laranja. E coloca, aí vai ficar a forminha de gelo e você dá até pro bebê chupar, assim. Pra quem já tá, o seu bebê, já aproveitando, né? Pra começar a tomar suco, inventar um sorvete lá de gelo, sei lá. É maravilhoso. Dá pra você fazer várias experiências, pelo fato de ela fechar desse jeito. E ela é a cor Marsala, que é a cor do momento, né? No vitrine 8. O próximo é a sanduicheira, que eu achei maravilhosa, porque eu imaginava que ela era super pequenininha. E na verdade, ela é bastante grande. Olha só, que legal. Pena que eu só pedi uma também. Mas eu achei muito fofa ela. E dá até pra levar dois sanduiches, viu? Sanduiches grandes, assim. Porque ela sabe, bem espaçada. E agora, pico shake, gente. Pico shake é vida. Você faz mico shake, você faz omelete, você faz... Iogurte. Iogurte. Mescal. Mescal. Eu acho que é eu, amolete. Farinha lata. Farinha lata. Gente, cara, eu amo esse produto. Eu acho ele indispensável. Olha só. Olha, o meu arrola, né, amor? Olha, ela vem essa... Como é que o nome diz, amor? Essa palhetinha, né? Essa palhetinha. Que você põe ela aqui. Ela que dá sucção e na hora que você mexe, por isso que chama de kick shake. Isso. Na hora que você mexe, ela dá mais atrito e mistura mais o líquido. Arrasa, viu? Isso é mais que eu, amor. Coloca aqui e tchucu, 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 tchucu. Já era, minha filha. É vida. Kick shake é vida. R$44,00 e compre, por favor, que você vai arrasar. Agora veio também a tigela sensação. Foi ganho de brinde. Gente, muito linda elas. Veio esse copo, esses copos. Maravilhoso. Olha que fofo. Você colocar o líquido nele, fecha assim, desse jeito que tá aqui, ó. Gata, não vai vazar. É vida também... Quantos ml é? 400 ml. 470 ml, viu? Aí sai, vocês são as tigelas... E o kick shake? O kick shake, 450. E essa... Eu vou até mostrar aqui pro pessoal, essa laranja aqui. São dois litros, é? Não, um litro. Um litro, essa daqui. É um litro. E a outra? A eco, 500 litros. Levanta aí pra gente ver. 500 ml. 15 ml, a outra é um litro. Isso, a eco, laranja. Um litro. Um litro. Entendi. Vou mostrar aqui pro pessoal, a kick shake. Kick shake, 450 ml. E as duas garrafinhas, os copos, e 470 ml. Isso, 470 ml. E agora o próximo é a tigela sensação. Gente, todo mundo ama a tigela sensação. Inclusive, elas não vêm no vitrine 10, se eu não me engano, viu? Quem tem, tem. Quem não tem, sinto muito. Olha que mara, gente. Faz uma salada aqui, coloca aqui coloridinho. Essa tampa super chamosa, super elegante. Coloca na sua mesa. Olha que charme. Que elegante. Maravilhoso, não é mesmo? Então... E ela é super prática pra fechar, ó. Um cliquezinho, viu? Ouviu aí? Ouviu, né? Essa aqui, você ouviu. Essa etapa é, meu bem. Compre logo, porque essa aqui tá à venda, tá bom? Ó, fica não destruindo o cenário, gente. O próximo é o kit kick dispenser. Você pode colocar azeite e óleo. Eu vou colocar azeite, porque eu odeio aquelas latinhas de azeite. Esse aqui é muito mais fofinho. 600 ml. É, ele é muito fofo. Eu amei eles. Eles. Fecha aqui, olha. Eu acho que eu vou fechado errado. Acho que é assim. Assim, como é que eu fecho, amor? Assim, né? Isso, só apertar. Como todas as... Pronto. É porque eu não sei fechar, gente. É porque tá novo. Eu tenho fosso, na verdade. Olha que fofinho, ó. Aqui a tampa. E até elegante pra abrir, ó. Faz isso aqui, ó. Aí tem esse medidor que ele não vai vazar tudo. Como nas latas de azeite, que vaza tudo. Ai, me dá uma raiva. Fico nervosa. Isso aqui não vai vazar. Olha que fofo. Maravilhoso, né? E agora, eu pedi essas sacolas pra eu entregar os pedidos dos meus clientes. Tudo bonitinho, organizado. Que é muito importante, né? Pra você agradar o seu cliente, entregar numa sacola. Porque essas sacolas assim, eu não acho bonito entregar nelas. Então, compra essas aqui. É um preço bem acessível, fofo. E você entrega o seu pedido perfeitamente. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei pra mim, tá bom? Se inscreva no meu canal pra assistir vídeo de primeira mão. E em breve, eu estarei fazendo receitinha do cookie shake, tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei, por gentileza. Um super beijo e tchau, tchau.